E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Assassin. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Need for Speed. É o seguinte galera, estamos aqui com o nosso Corvetão que ganhou o desafio do último vídeo, tá certo? E é o seguinte galera, bem, eu já vendi o nosso Mazda que a gente tinha pego no último vídeo, né não? E eu perguntei pra vocês que carro eu deveria pegar pra só dar uma zoada aqui no jogo, beleza? E vocês me disseram, a maioria ficou entre, deixa eu chegar aqui, ficou entre dois carros ou três se eu não me engano que foram o Mustang GT, que eu já tenho grana pra pegar, o Camaro, que não era o Camaro SS, muita gente achou que era, era o Z28 e o Nissan GT-R, tá certo? Então, entre esses três, eu quero que vocês me... Muita gente falou, claro, a Dodge Viper, a Ferrari Itália falaram também, mas não foi a maioria, tá certo? Mas então eu quero saber de vocês, novamente, qual vocês querem que eu compre, até porque eu tô quase sem grana, tô com 69 mil Então é uma boa eu tá segurando um pouco isso daqui Mas bem, vamos ver o que que tem hoje aqui pra gente, né, nos aguardando A gente conseguiu completar os 5 minutos de perseguição com o Mazda, né, com um carro de 200 cavalos no último vídeo Vamos ver o que que o Fora da Lei e o Travis tem pra gente Ô louco, já saí bateu nenhum aqui Bem, vamos lá, Travis, vença o Sprint com os Foras da Lei Cadê esse Sprint, rapaz? Tem um desafio ali do Ed, mas cadê o Sprint? Oxe, cadê? Ah, tá aqui, ô louco Vamos pra lá então, galera, partiu Beleza, galera, chegamos aqui Eu sou o Alay, o nome do Sprint, né? Vamos, né, rapaz? Vamos ver qual vai ser dessa Eu acho que era melhor tá com a Lamborghini ou então com a... Com a McLaren, né? Mas, enfim, né, eu quis correr com essa daqui Vamos ver qual é a do Corvette, rapaz Ó, a gente já começa em quinto, tudo bem Eu não sei... Opa! Só tem carrão ali, hein, rapaz São 77 checkpoints, galera, nossa, vai ser só essa corrida hoje Ó, já peguei polícia aqui Mas tudo bem, vamos lá, eu vou ter que me manter contra Lamborghinis e outros carros fladões aqui, rapaz Então vamos lá, moço Só cuidado aqui Opa! Opa! Já fui embora Ai, beleza, os outros também foram embora, né? Tudo bem Vamos lá, rapaz Vamos lá, acelera Eu esqueci que eu tinha trocado pneu do meu Corvette, galera Pra um que drifta mais Então eu fiz o drift achando que eu tava com o pneuzinho fraco Fica legal Ah, maldito, cara Essa barricada aí me segura Vamos lá, moço Fiz um nitruzão, sempre bom Vamos nessa O postezinho aqui na minha frente já vai ficar pra trás, rapaz Vamos lá Tem espaço pra gente ganhar ainda, galera Calma Fiz a curva fechadinha ali Beleza Vamos lá, moço 20º checkpoint Ainda dá tempo Opa! Vai, 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 vai Acelera Tô na frente de todo mundo Só tô disputando aqui com o primeiro colocado Vamos nessa Beleza Vamos lá, rapaz Eu vou deixar acumular um pouquinho o nitro agora Vamos lá Tô alcançando o cara Tô alcançando o cara Nitro, boa Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Ai, vou passar por dentro Vai nitro Ai, sai NPC Caraca, galera Tá picadíssimo Bora, bora, bora Nossa Ai, me ferrei Não, time Não, não é assim Tava escuro Eu não consegui enxergar, galera Caraca Que maldito Eu devo estar em último agora Quase Meu Deus Mas ainda falta muito tempo, galera Vamos lá Ainda falta muito pra corrida acabar Oh, caramba Tá ruim hoje, hein, essa Vamos lá, moço Vai cortar o caminho, né Pra ganhar velocidade Pra ganhar tempo, na verdade, né Vamos lá Opa, rapaz Opa, rapaz Ah, ele não virou pro lado esquerdo Não, time Caraca Era um zigue-zague ali Vamos lá, moço Cara, eu tenho Agora eu tenho que aceitar tudo Tenho que aceitar tudo Tem que ser sem erro Vamos lá Ah, já era, galera Eu vou ter que recomeçar a corrida Ai, meu Deus Certeza que eu vou ter que recomeçar essa corrida, moço Mas vamos lá Ainda falta muito Falta 30 checkpoints Vamos nessa Tem que fechar aqui Bora Vai, rapaz Vamos lá, assassin Vamos lá, assassin Acelera, moço Tá clipando esse carrinho Que é potente, que eu sei Vamos lá, rapaz Opa Cara, eu não sei se eu consigo alcançar O primeiro colocado Os outros eu consigo Já tô até vendo eles Vamos lá, moço Ih, tinha coisa ali pra frau Primeiro, galera Vocês viram? Sorte que eu passei fora Vamos lá Já tô em segundo Vamos nessa Primeiro colocado esse ali Na minha frente Vamos ver se eu consigo alcançar ele, hein Vamos lá, rapaz Ai Nossa, eu vi ele virando bonitinho a curva Eu achei que não precisava de drift Eu não olhei pro minimapa Tá legal Vamos lá É hora do drift, rapaz Bora, moço Oh, caraca Esses pneus novos Que eu não me acostumei ainda Mas tudo bem Vamos lá Tô em segundão Tá quase no checkpoint Número 60 Tem tempo ainda, assassin Tem tempo de alcançar o cara Vamos lá Deixa acumular um pouquinho nitro Meu nitro tá pra potência Então assim que eu ativar Eu vou pegar muita velocidade Meu Deus do céu Ah, mano O que que aconteceu ali? Eu passei por cima de alguma coisa Uma das rodas do meu carro levantou, galera Ah, não Agora eu vou ter que usar o nitro Vamos lá Tem que ganhar muita velocidade Nossa senhora, time Não, cara Não é assim, assassin Caramba Vamos lá Tô em terceiro Tudo bem Vamos nessa Opa O segundão tá aqui na minha frente Passei Opa Beleza O NPC não me atrapalhou Tá legal Vamos lá, cara Tem que alcançar o primeiro colocado Faltam 10 checkpoints Um pouco mais disso Vamos lá, rapaz Já tô vendo ele aqui nessa curva Ai, nossa Eu fechei demais Tá legal Vamos lá Vamos lá Vamos lá, assassin Vamos lá, assassin Ah, mano Você tá de brinquedo Hitme, corvette Bora, moço Caramba Vamos lá Vamos lá, vamos lá Opa, virei Bora Vamos, vamos Essa eu vi no minimapa, rapaz Essa eu vi no minimapa Vamos lá Bora, moço Bora, moço Tem o túnelzão ali Vai Continua o drift Continua o drift Ih, rapaz Ih, rapaz Vou passar no drift mesmo Vou passar no meio do drift Ah, não deu Tá legal Mas eu vou passar aqui Na frente da linha de chegada Uh Passei Minha nossa Consegui me passar no final Foi difícil Eu errei muitas curvas Eu errei muito nessa corrida Mas foi de primeira Eu ganhei Tá valendo É até bom que deu uma emoçãozinha, né Vamos lá, rapaz Caraca Driftzão é com corvette mesmo, rapaz Ainda tem que fugir da polícia? Não Não tem que fugir da polícia Então eu vou até Pro outro lado, né Ó o Travis ligando Beleza Então vamos que vamos, galera Abriu mais uma corridinha aqui Deixa eu ver Cadê? Fora da lei Tá pra cá Lanchonete Vamos lá, então Teletransportar Vai ser uma cutscene Zona, né Partiu Beleza, time Vamos lá, hein Entrar aqui Partiu Vamos ver qual vai ser agora Beleza Beleza Yeah Ain't nothing like the buzz real competition Come on Drink with the big boys Bem-vindo de volta do morto, irmão. Vamos lá então, né, rapaz? Circuitão aqui com o Corvette mesmo. Partiu. Vamos lá, hein, time. Circuitão. Karma sobre rodas. Vença o desafio do Edge 4. Vamos nessa, hein, galera. Vamos ver se eu aguento isso aqui, hein, rapaz. O carro tá todo ferrado. Ok, vamos nessa. É um circuito. É simplesmente uma corrida. Ah, o pessoal tá de Camaro e tal. Dá pra eu correr com o sangue, né? Se eu tivesse com ele customizado, meu Deus do céu. Caraca, eu virei demais. Vixe, galera. Tá certo, né? Voltei aqui. Vamos nessa. Voltamos pra corrida. Vamos lá, rapaz. Vamos lá. Fechei mais que o cara, mas acabei perdendo velocidade. Boa. Mas não importa, né, rapaz? Corvetezão aqui. Pode perder velocidade quanto quiser que ele recupera, rapaz. Vamos lá, moço. Boa. Vixe. Vamos nessa. Nossa, já tá acabando, cara. Caraca, corrida rápida. Ah, é circuito. É mais de uma volta. Tranquilo. É que eu vi que tava no décimo checkpoint já e são doze só. Olha só. Vamos nessa. Tem que alcançar o primeiro colocado, cara. São três voltas. Vamos lá, time. Nossa, velho. São corras fechadinhas. Vamos lá, time. Acelerou. Bora. Olha a polícia. Meu Deus. Ah, polícia. Eu tenho entrado algo na minha frente, moço. Vamos lá, rapaz. Vamos lá, rapaz. Bora, bora, covetão. A Robin tá me ligando. Ei, o que é? Ele está aqui. Oh, ei. Vamos lá. Nós estamos todos nos reuniões para um esporte especial. Só um círculo. Eu estou quase lá, cara. Eu já estou lá, cara. Ok, eu devo ir para o caminho. Uou, você ouve isso? Passe-se por aqui, cara. Tchau. Nossa, mano. Hoje eu estou ruim demais. Me desacostumei com o Corvette, galera. Eu também não estou mais jogando todos os dias, né? Como eu estava antes. Quando a gente começou a série, eu estava jogando todos os dias. Gravando todos os dias. Então, eu estava acostumado com o jogo. Agora está diferente, né, rapaz? Mas tudo bem. O segundo colocado está na minha cola. Vamos lá. Não posso perder muito, não. Não posso perder muita velocidade aqui, não. Vamos nessa. Ai, droga. Nossa, que sorte que ele bateu em mim. Vamos lá, vamos lá, time. Vamos lá. Acelera. Opa. Tá, falta um pouco o checkpoint. Vamos nessa. Virou a curva. Beleza. Bora, bora, bora. Mais um checkpoint só. Ah, fácil. Ganhei, ganhei, ganhei. Vou até soltar aqui o acelerador, entendeu? Já era. Vamos lá, dois minutinhos e trinta. Sete mil. Tá valendo. Vamos que vamos, rapaz. Beleza, galera. Conseguimos aqui. Mais um desafio ganho. A Melissa está ligando. Beleza, galera. Ganhamos aqui, né? Então, vamos que vamos, time. Olha só. Vamos finalizar o vídeo. Vamos só olhar aqui o que tem pra gente. Tem mais um desafio do Edge, que é difícil dessa vez. E é um cronometrado. Cronometrado é complicado, né? A gente já viu no último vídeo. E bem, e tem um circuito em equipe aqui, cara. Com a galera. Em equipe não. Um circuito só com o pessoal todo do jogo. Então, vamos que vamos aqui na garagem. Eu já volto com vocês. Beleza, galera. Então, foi isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Antes da gente finalizar o vídeo, eu só vou fazer o seguinte. Eu quero que... Opa. Tem carro novo aqui. Ih, rapaz. Ganhei uma Lamborghini Diablo, galera. Olha só que da hora. Deixa eu dar uma olhada nela aqui, rapaz. Olha só, hein, time. Fanboy ali ganhou um troféu. Que da hora, galera. Vamos ver ela aqui em volta, né? Olha que da hora. Rosona, né? Mas, cara, muito bonita mesmo. Caraca, que da hora, time. Muito legal. Deve ser... Ó, tem o adesivo da Lamborghini aqui em cima. Deve ser um carro dos foros da lei, né? Ah, é o carro do cara japonês, se não me engano. É do fora da areia. Que da hora, galera. Mas é o seguinte. Como eu ia dizendo, eu quero que vocês me digam qual carro vocês querem que eu corra no... Que eu use, né, a partir de agora, para o desafio do ad, tá certo? Eu vou usar um carro esportivo. Um carro um pouquinho mais lento. Que é o seguinte. No último vídeo eu tinha perguntado para vocês. Teve um empate aí entre as escolhas. Então eu vou dar mais uma escolha, ó. BMW M4. Mustang GT 2015. Camaro Z28. Nissan GT-R Premium. Ou a Mercedes AMG GT, tá certo? Um desses cinco carros. Eu quero que vocês me digam qual vocês querem que eu compre. Eu vou pegar ele. Vou customizar. E a partir de agora, no... Nos vídeos que eu vá fazer o desafio do Edge, que é da DLC. Eu vou usar só esse carro, tá certo? Então, novamente, ou a Mercedes AMG GT. Ou o Nissan GT-R Premium. Ou o Camaro Z28. Ou o Mustang GT. Ou então a BMW M4, tá certo? Quero que vocês me digam. Não vejam pela potência. Até porque depois de customizar, muda muita coisa, tá certo? E eles são bem próximos também. Ó, 425, 435. É, 500. 500. Opa, 540. E 460. Eles são muito próximos. E... Conforme eu vou modificando eles, né? Colocando as coisas e tudo mais. Vai mudar bastante coisa. Então, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Me digam aí qual carro vocês querem que eu mais pegue. O que for mais votado. E, logicamente, o que eu preferir também, né? Vai entrar esses dois consensos. Eu vou escolher. E a partir do próximo vídeo, a gente já vai estar usando. Beleza? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido mais um videozinho de Need for Speed. Se curtir, não esqueça de deixar o like. Até a próxima. Valeu e fui! Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.